Este mundo jamais pode me separar Dos valores celestiais que eu vou receber Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar Céu, lindo céu, céu, lindo céu Há mansões celestiais, todas feitas por Deus Céu, lindo céu, céu, lindo céu Eu vou pro céu, lindo céu Com Cristo vou morar, lindo céu Já estando além rio, minha luta afundou Eu não temo mais pecado, pois Jesus me lavou Oh, que glória na subida, pras alturas dos céus Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus Céu, lindo céu, céu, lindo céu Há mansões celestiais, todas feitas por Deus Céu, lindo céu, céu, lindo céu Eu vou pro céu, lindo céu Eu vou pro céu, lindo céu Com Cristo vou morar, no lindo céu Manso e suave, Jesus convidando Chama por ti e por mim Eis que Ele a porta te espera Vela por ti e por mim Vem já Vem já Vem já Vem já Vem já Vem já Alma cansada Vem já Vem já Vem já Vem já N store Vem já Céu, lindo Céu, Céu, lindo Céu Almoções celestiais Todas feitas por Deus Céu, lindo Céu, Céu, lindo Céu Eu venho pro céu, lindo Céu Contexto do meu mar, lindo Céu